O encontro na Sociedade Rural em Pato Branco reuniu mulheres agricultoras do município. As autoridades locais participaram do encontro, valorizando a mulher e destacando o espaço cada vez maior na sociedade. Nós somos um elo importantíssimo do agronegócio. Nós precisamos ter posição, nós precisamos trabalhar, que todas trabalham, mas a gente também tem que participar das discussões, daquilo que vem acontecendo no país, da importância da agropecuária aqui para o estado do Paraná, para a minha propriedade, para a sua propriedade. Então, muitas ações no dia de hoje. Esta já é a 21ª edição do Encontro das Mulheres Agricultoras em Pato Branco. Neste ano, são mais de 400 participantes de todas as comunidades do interior de nosso município. Além de atividades, de recriação, de confraternização, um dia de conhecimento, troca de experiência. Então, a gente sempre busca palestrantes renomados aí, para que elas saiam daqui satisfeitas e com algo a mais do que elas vieram, elas sendo melhores do que elas vieram, levar para sua família também o que elas aprenderam aqui, um dia diferente para elas. O palestrante convidado para esta edição foi o engenheiro agrônomo Ainoro Francisco Botério, que foi ex-prefeito na cidade de Camboriú, no litoral catarinense. Ele falou sobre a felicidade, que está nas coisas simples que fortalecem a mulher. A mulher, ela dá vida à casa, à residência e à propriedade, de um modo geral, à cooperativa e ao sindicato e tudo o que nós estamos vendo aqui. Por isso é, eu quero, eu posso, eu vou, eu faço, eu consigo, eu realizo muito mais facilmente quando a mulher bota a mão e a inteligência.